Olá Lucas, e dessa vez estou fazendo um vídeo aqui, Red Spinner, e estou com o meu primo Samuel, que ele tem esse spinner aqui, pera, deixa eu ver aqui como é que está, é, está boa, ó, ele tem esse Red Spinner aqui, ó, que é de aço, aço bem bonitinho, prateadinho, e o meu, mais ou menos esse aqui, que pisca, o Don Drake é azulzinho, veja aqui, ó, meu, é de 6 leds esse spinner, é de 6 leds, eu, esse dali que tem o de leds, esse daqui que é de leds, custou 15 reais, e o meu que é de prata, custou 10 reais, então, como é que a gente está pensando em fazer um desafio muito, ariscado, ariscado e muito difícil, depende do spinner, pode até quebrar, o meu que é de aço não quebra, o meu quebra, é, o dele quebra e do André, então, tem um desafio que tem que fazer na terra, você tem que pegar, e tem que jogar o spinner ele rodando, e tem que cair assim, ó, na terra, tem que cair assim, ó, assim, ó, fincado na terra, é muito difícil, é impossível, então, daí, pra conseguir, a gente tem que achar uma... grava aí o Tite, grava o Tite, olha, o Tite, Tite, Samuel, é cheio, nunca era, olha, é que esse daí é outro concorrente, agora mostra pro Tite, esse daí é um cachorro dorminho, que você sabe as duas plantas, então, ele é muito bonitinho, muito fofinho, então, daí a gente precisaria de uma terra pra molhar, daí a gente, aí, vai ficar na molhar, que daí ele ficava, ficava mais úmido, que daí tu jogava, ele ficava, agora deixa eu falar, agora, vamos fazer, então, começando o desafio, vamos ver que desafio, uma vez de cada um, vamos lá, vai, primeiro, vamos, vamos ver qual joga, vai, já tá aqui o meu, foi lá, agora é a tua vez, Samuel, deixa eu pegar aqui, vai, ó, ó, a galera, pra falar, ó, o meu foi, mais ou menos, até aí, o dele pegou e voltou, então, lá, vamos lá, vamos lá, sai que o meu vai rodando, né, o meu tá ali, o do Samuel, perdeu, o do Samuel perdeu, não, o meu foi o mais longe, porque ele bateu e voltou, mas, o meu também bateu e voltou, ô, galera, então, vamos ver, né, o meu foi o mais longe, então, eu já voltei, muito bem, mas os pernos estão rodando, aqui, ó, o do Samuel tá aqui, o meu tá aqui, mais ou menos, ó, o meu tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e o do Samuel tá, galera, então, eu vou te mostrar onde que tá, aqui, ó, aqui, ó, aqui é do um amigo, aí o Andrei, esse daqui é do Andrei, que não tá muito ruim aqui, mas apareceu, aí, aqui tá o do Samuel, o meu, o do Samuel, o meu, é aqui do meu primo, que é esse daqui, ó, ganhei, tá, quem ganhou, na verdade, ou eu, pera, daqui um pouco, olha aqui, ó, não dá pra ver direito, é na luz que dá, pera, os nossos formaram, mais ou menos, assim, aqui, ó, o do Andrei, aqui, o meu, mais ou menos, aqui, e dá o teu, Samuel, o do Samuel, mais ou menos, assim, ó, Samuel, aqui, daí, olha, eu tava na tua frente, não, não, é assim, ó, tava assim, não, o do Andrei é que tava, a verdade, daí, já tava assim, ó, tava assim, ó, não, era um olho e uma boca, a boca, o olho e o olho, o olho, o olho e o nariz, então, galera, a gente tá pensando no desafio, então, hoje é o primeiro dia que é, hoje é o primeiro dia que a gente tá gravando esse vídeo do Spinner, então, faz uns comentários aí no desafio, o que a gente faz? A gente faz, tipo, mas eu, infelizmente, eu não vou poder tá nos vídeos, porque eu vou tá lá, em, lá em, qual o nome da cidade mesmo? Itupuranga. Itupuranga, que ele mora lá, e daí ele é meu primo, e daí ele, eu moro muito longe daqui, então, não dá, no fim do ano, também, daí ele fica dois meses aqui, né? Então, daí comenta aí, a gente faz bastante desafio, daí? Vocês escolhem o desafio pra nós, tudo de novo. Na verdade, você vai ficar mais um dia, né? Hã? Você vai ficar mais um dia aqui. É, eu vou ficar até no meio dia, se o meu pai me pegar, mas tá muito longe, pô. Então, galera... Então, o pai dele vai pegar eu e ele aqui, e vai levar lá na casadeira. Então, galera, valeu, comenta lá, e bora lá, valeu! Tchau, 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 tchau.